E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, tem uma ilha de Pagã por aqui ó Não, mas eu não vou fazer não E no vídeo de hoje vamos fazer uma corrida pessoal, não foi Crying? Pois é, está aqui a corrida Filmes de Kirat, essa aqui se trata da velocidade pura, alcance a linha de chegada com o estilo mais rápido possível Enquanto passa por todos os checkpoints, quanto menos tempo você levar pra chegar a linha de chegada, maior é sua parte do prêmio Beleza, se chegar em primeiro ali em 1 minuto e 20 no caso, eu ganho 22 mil Pessoal, eu liberei essas missões de corrida, eu não sei como é que é, a gente vai fazer o teste aqui E vamos ver realmente se vale a pena, aparentemente é bem remunerado e rápido Então vamos lá Então tá bom Beleza, simbora Nossa velho, do nada um ataque aqui, caralho, que porra foi essa? Eita porra velho, eita porra velho, eu tô no boletim aqui pra caralho moleque Que loucura, será que era pra acontecer isso mesmo, ou será que foi tipo coincidência? Caralho, não é possível, ele já ia ter desistido já se fosse coincidência, né? Nossa velho, do nada eu fui atacado por um carro Enfim pessoal, então eu liberei essas corridas, aliás não é bem as corridas, são uns filmes E eu vou ver se eu faço alguns, porque isso me dá dinheiro, libera habilidades e tal Eu tenho algumas vantagens de fazer isso aqui, e é por isso até que eu tô fazendo essa primeira pelo menos, né? Porque só de eu fazer ela vai liberar uma habilidade que eu quero muito E puta merda, eu dei uma batida ali, mas acho que eu consegui recuperar, hein, velho Beleza, ai, ai, ai Ai caralho, que difícil, mano Sério Nossa, eita porra, mano, já passou uns bichos ali gritando por mim Caralho, que loucura, velho O bagulho é muito insano Mas vamos lá, tô indo bemzão pelo jeito Aqui eu não errei até agora, né, então tá maneiro Ai, caralho Ah, a gradezinha nem me fodeu, hein Eu vou fazer 1 em 25 agora por causa daquela gradezinha, certeza Ela me prejudicou fodamente, jovens Fodamente Vamos lá Ah, falta 5 checkpoints Não vai dar Oh, aquele bagulho ali me prejudicou, hein Eita porra, uma barada de dinosserote, velho Caraca Olha, ó, cheguei Vai dar pra pegar a medalha de ouro Que lindo, jovens Medalha de ouro na primeira corrida Como ficou curtinho, eu vou fazer mais uma Ó, ganhei, beleza 22 mil, que é bem legal Agora eu posso sair da corrida, certo? E aí a gente já vai pegar mais uma marcação Olha, deu 22 mil essa aqui Se eu fizer umas 3, 4, 10 Vai dar bastante dinheiro Eu acho que na minha carteira cabe 1 milhão de rupias É rupias, né, o dinheiro Aquele casinho doido ali O que já é suficiente pra fazer bastante coisa, né Então, porra, é legal, né, velho Eu liberei essas missões E agora vocês vão ver a habilidade que eu queria liberar também Por exemplo, por fazer essas missões Ahn... Não, eu já fiz a corrida Então eu posso sair fora, certo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês O grande intuito de eu fazer isso Era liberar essa habilidade aqui, ó Nocaute de veículo Para ao lado de um veículo inimigo Aperte R3 para matar o motorista E o passageiro da frente Beleza, legal Agora eu já quero liberar o nocaute sequencial Mas falta ponto Ahn... Tranquilo Deixa eu abrir aqui então de novo o mapa E aí eu já fiz as corridas São marcadas por isso aqui, né E tem uma outra marcaçãozinha Que é isso aqui, ó Que é o sobrevivência E aí como é que é? Ahn... Cadê? Eu quero ver a marcação dele Corra por ambientes perigosos Com múltiplos... Múltiplos veículos nessa corrida repetível Concede rupias Então vamos fazer mais um agora Eu fiz uma corrida, né A corrida de quadriciclo E agora a gente vai fazer essa aqui De multiveículos, né velho Vai ser tipo um triatlo de veículos Sei lá Eu acho que o grande segredo Vai estar na troca Bom, vamos ver Vamos ver como é que vai ser essa bagaça É tudo na... Isso é tudo filmado E tipo vira filme aí Que dá... Em que a intenção É o AJ se tornar uma celebridade, né Mas na verdade Pra mim, pra diretora Pra gente é só realmente Ganhar o dinheiro Deixa eu vir aqui agora então Bom, e o meu objetivo Essa corrida tem o cheiro de Charman Salsa Corro pelos pontos de checagem Para prolongar seu tempo Mais 5 segundos E troco de veículos Por meio da corrida Apostas altas Significam prêmios altos Charman está pagando Então, beleza A gente precisa fazer 58 segundos Eu não entendi muito bem Mas... Pelo que eu entendi Bom, vamos ver Vamos ver Tá Beleza, bora Demorou Então agora eu vou pisar fundo nisso aqui E... Tá 51 50 Ganhei mais 5 Ah, tá Eu tenho que meio que... Ai, 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 ai Caraca Nossa Ela põe muito inimigo, velho Eu tô com a arma errada Pra fazer isso aqui Sem maldade Nossa, consegui desviar certinho Mas como eu tava mirando Eu me ferrei, velho Ai, 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 ai Tá, eu acho que eu preciso pegar Uns 10 checkpoints desse aqui Pra eu conseguir Nossa senhora Eu vou cair Eu vou morrer fodamente Deixa eu ir me curando, né Beleza Caralho Os desafios são foda, né, mano Vai colocar uma porrada de cara Pra me dar tiro, cacete Ih, tá Tenho que ir pro próximo veículo Puta merda E agora pra passar desses caras aqui, mano Não, arma errada Tá, beleza Já consegui matar Deixa eu me curar Não, não, não Cura dirigindo Cura dirigindo Sua mula Cura dirigindo AJ, caralho Bora, vai E vamos pro próximo checkpoint Beleza Tá, eu preciso de uma arma melhor Pra utilizar nesses bagulhos aqui Ou aquela minha espingardinha apelona Que eu tinha comprado antes da besta Alguma coisa nesse estilo, né Capricha na curva, garoto Boa Ainda matei um Vocês viram que lindo Nossa senhora Eu sou muito atirador, rapaz Vamos lá Eu não sei como é que é o esqueminha do tempo, né Pra ganhar a medalha de ouro Mas vamos ver o que eu vou conseguir fazer aqui Porque apareceu o recorde em tempo Não apareceu o recorde em... Em checkpoint Nem nada do tipo, né Eu vou fazer o máximo que eu conseguir, velho Eita porra Essas corridas aqui são iradas, hein Essas já são Ó, terminou ali, ó Caralho Tinha que ter sobrado 55 segundos Será? Eu não... Ai, caralho Eu consigo finalizar sem? Consigo Nossa, que elefante safado, mano Vamos ver a pontuação Deu? Caralho Tinha que sobrar 50 segundos Como isso é impossível Mas tudo bem Eu ganhei o negócio É o que importa Enfim, pessoal Esses são os minigames Que eu queria mostrar pra vocês Que eu liberei Vale rupias E principalmente Vale liberar habilidades, né Até que valeu a pena também 60 mil 60 mil dinheirinhos Até... É justo, né Enfim, pessoal Se você gostou do vídeo Não esqueça de avaliar Se você quiser ver mais vídeos assim Extras Também não esqueça de deixar o seu joinha Nos comentários aí Pra que eu saiba o que trazer Muito obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Eu espero vocês numa próxima Um abraço do Patife Até lá E valeu